Ah 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 Shakira aeah ae Project Ae Paga uma parte, meu pai, senão eu vou fazer. Meu Deus, essa hora já. Domingo, a gente anda por de moto. Vai, rapazinho, daqui a dessas horas, rapaz. É, sim. Diga, diga, eu te amo, vai. Deixa eu falar pra gente. Vai, diga, diga, diga. E aí, a noite foi boa, né, Leão? Já tem dois dias que a gente tá preso na casa, saindo agora.